Se existe uma estratégia fácil para qualquer pessoa ganhar dinheiro com day trade, é essa que eu vou te mostrar agora. Presta atenção, você vai vir aqui no gráfico da Profit Chart, que é a plataforma que eu utilizo, inclusive caso você não tenha conta em corretora, aqui eu indico para você, está aqui embaixo na descrição do vídeo, eles te dão essa plataforma gratuita. Você vai fazer o seguinte, dois cliques no gráfico, vai abrir aqui a opção inserir indicador. Você vai adicionar o indicador de tendência média móvel, vai colocar inserir no gráfico, vai abrir uma opção, você vai digitar 13. Você dá um ok, show. Você vai botar mais um, dessa vez você vai digitar 26 e vai dar um ok também e dá um ok aqui embaixo. Depois você vai clicar duas vezes em qualquer uma delas e vai trocar o tipo para aritmética, vai trocar a aparência para branco. E vai dar uma espessura 3, dá um ok, show. A outra vai fazer a mesma coisa, vai trocar o aritmético por exponencial, vai trocar a aparência dessa vez, vamos botar um... vamos botar um... que cor você quer? Botar um verde? Perfeito, botar um verde, espessura 3, dá um ok, pronto. Olha o que acontece agora, tá? A partir de agora, a única coisa que você vai fazer vai ser entrar sempre que o mercado romper aqui, aqui ó, o cruzamento das médias. Então quando ele cruzou as médias para cima, tu vai entrar no primeiro sinal de força que você encontrar logo após esse cruzamento acontecer. Nesse caso foi aqui ó, primeiro sinal de força, após o cruzamento você compra. Do mesmo modo acontece para o outro lado, tá? Vamos lá, olha só que interessante. Cruzou aqui para baixo, tá vendo que cruzou aqui? Você vai entrar logo após o primeiro sinal de força vermelho. Entrou, acompanha o mercado. Cruzou de novo para cima, primeiro sinal de força verde, você vai lá e vai comprar. Cruzou para baixo, primeiro sinal de força vermelho e assim sucessivamente. Essa técnica, ela é muito utilizada por traders que não querem ficar analisando muito o gráfico, querem usar um indicador para identificar uma oportunidade de entrada de um jeito bem simples. E essa estratégia se chama cruzamento das médias. A gente usa duas delas, a média exponencial de número 13 e a média exponencial de número 26. E você opera o cruzamento das duas. Quando uma cruzar por de cima da outra e apresentar um sinal de força, você vai lá e compra. Quando uma cruzar por debaixo da outra e apresentar um sinal de força para baixo, você vai lá e vende. Essa estratégia é muito simples para qualquer iniciante operar. Caso você tenha dificuldade em operar isso, você pode fazer essa outra tática aqui, que é diminuir ainda mais o gráfico e dar uma olhada no panorama geral, que o mercado está caindo, certo? Então, sempre que o mercado cruzar para debaixo das linhas, ou seja, quando os candles estiverem abaixo das linhas, você pode sempre vender. A partir do momento que você encontrou um fundo e começou a subir, sempre que os candles estiverem por cima da linha, das duas, você pode comprar em qualquer instante, usando, então, a média móvel como uma indicação de tendência do mercado, para que você possa comprar quando estiver por cima delas e vender quando estiver por baixo delas. Desse jeito, você vai estar sempre acompanhando o mercado. Isso é extremamente simples, é muito básico, é literalmente um feijão com arroz. É claro que a gente, dentro da Invictus Trade, a gente não opera com esse tipo de padrão, a gente usa lá estratégias um pouco mais avançadas. E é por isso que, ao longo dos últimos 10 meses, a gente tem tido uma assertividade literalmente surpreendente. Em 10 meses consecutivos de lucros, fizemos R$200,00 se tornarem R$8.000,00. Desde dezembro do ano passado, que a gente não perde dinheiro. E a gente pode te mostrar e comprovar isso com a assertividade comprovada que a gente tem de 68%. E você vê que inúmeras pessoas ganham muito dinheiro dentro dessa sala de sinais que te mostra onde entrar e onde sair. E olha o tipo de resultado que você pode ter quando você sabe onde entrar e onde sair. Ele botou, por exemplo, R$100.000 no bolso. Esse outro aluno botou R$20.000 no bolso. Esse outro, R$48.000,00. Ela aqui, uma aluna nossa, vovó Trader, ganha R$4.000,00 por dia. Ele botou R$30.000,00 no bolso. O outro tirou o salário por dia. O outro aqui tirou R$41.000,00. O outro botou R$8.000,00 no bolso. É Uber. O outro botou R$25.000,00 no bolso. É piloto de avião. E esse cara aqui botou R$5.000,00 no bolso. Empresário por dia. O cara está batendo essa merda. É loucura. Quero te convidar para fazer parte da sala Invictus Trade. Você tem duas garantias incondicionais aqui. Uma de sete dias. Se você não gostou, pede teu dinheiro de volta. E outra de seis meses. Se não ganhar dinheiro com algum dos sinais que eu te entregar, que os alunos receberão dentro da Invictus por seis meses, você pode pedir todo o dinheiro reembolsado em créditos de outro produto nosso. Ou seja, você não corre risco nenhum na Invictus. Eu quero te convidar para fazer parte dela. De modo geral, você não precisa estar em Invictus para ganhar dinheiro. Só que você vai ter que aguentar o fôlego do mercado sozinho. Os altos e baixos por conta própria. E quando você olha para cá e você não sabe onde entrar e nem onde sair, você está apresentando então uma dificuldade de análise. E a gente supre essa necessidade dentro da sala. Caso você queira seguir por conta própria, coloca aí a média exponencial 13 e a 26 e opera o cruzamento delas. Caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal. E eu te vejo no próximo para mais dicas. Caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal.